Limitações cantando Piu e Tic Tac Piu e Tic Tac, novinha, fica à vontade, ó Pode sentar gostosinho, ó, na camisinha de chocolate, ó Ha, ladrão, Piu e Tic Tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate, ladrão Piu e Tic Tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu e Tic Tac, novinha, fica à vontade, tá ok Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate, ha, 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 ha Piu e Tic Tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate, companheira Piu e Tic Tac, novinha, fica à vontade E pode sentar gostosinho na cabezinha de chocolate Oh yeah A piu e tic tac novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate A piu e tic tac novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Pá caralho Piu e tic tac novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu e tic tac novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate É piu e tic tac novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho amigo na camisinha de chocolate Aja coração É pio e tic tac novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate E pão exclusivo, minha filha, que dá trabalho pra fazer